Mocinho Bonito Na pinta de conde se esconde um coitado De um pobre parçante que a sorte esqueceu Contando vantagem que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco do Estácio Lugar de origem que há pouco deixou Mocinho Bonito Que é falso palandro de Copacabana O mais que consegue é vintão por semana Que a mana do peito jamais te negou Música Procura esquecer um barraco do Estácio Lugar de origem que há pouco deixou Mocinho Bonito Que é falso palandro de Copacabana O mais que consegue é um milhão por semana A mana do peito morou na inflação Música 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 Música